Oi, gente! Calou! Aqui, amiga. Eu tô de cara lavada, tô sem nada no rosto, mas vou fazer uma meio que básica, porque nós vamos viajar, vamos lá pra Porto Ferreira e eu vou gravar tudo pra vocês esse vlog super legal. Espero que vocês gostem. E é isso aí, chegando lá ou no caminho, eu filmo um pouquinho mais pra vocês, tá? Essa é a nossa baguncinha. Eu vou ser o marido, vou deixar meu maridinho em casa e vou lá com a minha mãe, com o namorado dela, a irmã do namorado dela e o marido da irmã dele. Isso mesmo, acho que é isso. Gente, é isso. Olha o Lurin. Oi, Lurin! Gente, é isso aí, eu tô aqui, agora mesmo a gente vai, tá? E eu vou filmar pra vocês. Bora! Bora! Tanta carga carga vai embora, vai embora! Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui, eu vou filmar aqui, eu vou filmar aqui minha bolsa, mas eu me segur prato. Tram aku, uma boiaura lipsa. Tchau, tchau. Olha que delícia, gente! Aqui é a sacada, a casa, então nós vamos dormir, vizinho, a cidade, a cidade é bem grande! Vamos ver lá dentro! Já desceu! Assim que chega tem esses cabos aqui! E aí? Tem um banheiro que eu vou tomar no banho, tá muito quente! Mãe, sai do banheiro! E é isso aí, depois eu filmo mais pra vocês! Beijo! E aqui é uma sacada, porque dá pra ver a cidade inteira ali que vem! A cidade é pequena, não tem prédio, tem uns casas, mas aqui é uma casa muito boa! Vou mostrar um pouquinho pra vocês! E é isso! Hoje a gente vai lá no centro ver as cerâmicas, aí eu mostro pra vocês! Fazer uma maquiagem com essa cara branca, né? Que faz muito calor! Gente, se vocês tem noção, o calor que faz aqui! Muito calor! Gente, olha o que eu tô fazendo! Vamos no negócio mais antigo do mundo! Esse é o gatinho! Magdi, que nome faz? Nossa, mãe, eu tô de coisa Ai, as de banana! Que lindo! Oi, Magdi! Tudo bem, Magdi? Que coisa interessante, encampado O que você quer perguntar? 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 O que eu ouvi. Eu já vi! O que você quer perguntar? O que eu availabilityo Right? O que você quer perguntar? O que você quer perguntar? Mais três anos que o cabelo será para a farda de Natal, hein? Que gracinha! Mãe, mãe, olha a manjedoura! Mãe, que manjedoura mais linda! Nossa, minha mãe adorava realmente esse aqui. Que lindo! Esse aqui, gente, sabe demais. Ai, que graça! Que que é isso, Gilson? Que lindo! Nossa, que lindo, Gilson! Ele é vinte? Que foi ele, Gilson! Não vai achar outro, não! Leva ele! Nossa, cola na roça! Achei que é madeira, mas nem é uma coisa prançada. É, mas esse também é isso. Aqui, em caso de emergência... Como assim, em caso de emergência, quebre o vidro? Como assim? Tem uma espiga de mil lá dentro? Eu tô doido! O que que tem a ver isso? Isso é pegadinha! Aqui, mamãe, também! E vai lá de pôr no jardim! Ah, olha que você fica com cacada! Isso aqui é uma bonita! Ah, é verdade, amor! Vai lá de pôr no jardim! Eu vi! Nossa, é quarenta reais! Vi! Mãe, vamos passar aqui no meio, ó! Não vai ficar chamada, né? Eu gostei desse quadrinho! Ai, que gracinha! Tipo, na cozinha! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Mãe, isso aqui é bandeja. Vem para você ver. Isso é bandeja. Que vidro. Mas é R$35,00. Eu quero pegar um café. Deve ser muito caro. Ali os love. Olha. Achei, mãe. Eu queria tanto comprar um love inscrito assim. Olha aqui. E... Não tem só um? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas olha aqui essa mesinha, que coisinha mais linda Gente, olha aqui o que é que eu quero dizer Ai não, olha esse Amor, olha que cabelo amarela Olha aquela botrona ali Olha essa botrona, dá uma amarela Nessa botrona, meu Deus Não, eu quero olhar a botrona Que lindo Que lindeza Olha isso Gente, o dia terminou hoje Tô muito cansada, dormi um pouquinho a tarde E foi muito bom Aqui é muito lindo A gente fica até perdida de tanta louça que tem Nossa, mas tem coisa demais E Eu tô cansada Eu tô na sacada E amanhã cedo a gente vai embora E eu tô com saudade do meu maridinho E depois eu mostro pra vocês tudo que eu comprei Comprei muita coisa Nossa Gente, aqui com cem reais A gente compra muita coisa É muito bom Depois Depois eu mostro pra vocês tudo que eu comprei Depois eu faço um vídeo de comprinhas Comprei muita coisa linda pra minha casinha nova Ai, tô doidinha pra ver E é isso Tô com essa cara de cansada E agora eu vou tomar um banho E vamos ver O que a gente vai fazer Se a gente for fazer uma coisa diferente Eu filmo pra vocês Tchau Beijo Indo embora agora 3 horas da tarde no domingo Bora agora 3 horas da tarde no domingo E vambora com Deus E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vlog Beijinhos Tchau